Ah tá, e aí eu tenho escutado muito essa frase, a sensação que a gente está vivendo, Antônia, é de um rio devastado, um rio pós-guerra. O que a gente precisa fazer para tirar o Carioca dessa sensação, Daniel? Porque o Rio de Janeiro, que eu cheguei há 31 anos atrás, eu não sei se é porque eu não estava engajada na política, não entendia as mazelas da política, então eu ignorava, né? E a gente, quando a gente é leigo, quando a gente é... eu esqueci a palavra, mas quando a gente é alienado, a gente é mais feliz, vamos combinar. Então, claro, você não vê a realidade, a realidade é dura, ela machuca. Ela machuca, ela machuca, então eu não sei se é impressão minha, mas você é carioca, você tem quantos anos, Daniel? 40. Vai me humilhar, não, só tem 40, meu Deus do céu. Obrigado, obrigado. Eu tenho quase 9 anos a mais, você me respeita, Daniel. Ah, não, já tem 49? Tá bem, parabéns aí. Então, Daniel, eu tenho 48, mas o ano já está acabando, eu já vou... Quase meio século, Antônia, para não piorar, mas quase meio século. É, quase meio século, eu falo isso, volta e meia, quase meio século. Então, eu tinha a impressão de que o Rio era uma cidade mais leve, mais solar, mais primaveril, vamos dizer. E hoje eu tenho acesso também de pós-guerra, como se fosse uma nuvem negra pairando nas cabeças do Carioca. E aqui é um povo leve, é um povo feliz, e a cidade pede isso. Como que a gente faz, Daniel, para trazer essa esperança de volta, esse afago para o coração do Carioca? Então, para que o Rio não pareça uma cidade, aqui nós somos um narco-estado, né? Aqui nasceu o Comando Vermelho. Você tem uma facção criminosa que nasce dentro de um presídio, e ela ramifica pelo Brasil, e nasce depois uma em São Paulo, e elas ganham força tanto dentro da facção, até no meio empresarial, na lavagem de dinheiro, e claro, elegendo políticos. Isso é um narco-estado. Nós vivenciamos isso hoje aqui no Brasil, e as pessoas ainda estão alienadas a esse fator. E quando eu vou falar sobre ativismo judicial... Ah, Daniel, acho que você está exagerando. Aí eu relembro a Venezuela, o Chile, a Argentina, dentre outros, a própria Bolívia, que temos aí a presidente Interina, que foi presa por atos antidemocráticos, pelo Ivo Morales, que fraudou a eleição lá e fugiu para não ser preso. E aqui... O brasileiro não conhece a realidade do Brasil... Então, aí eu vou chegar na nossa realidade. Aí aqui nós temos o Comando Vermelho, que nasce, um governador lá atrás, o Brizola, que impede a polícia de trabalhar, ou seja, o Estado deixa de estar presente, e agora nós tivemos, por exemplo, o julgamento da ADPF, ação direta de preceito... ação de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ADPF, a 635, em que o Fachin decidiu sozinho que a polícia do Rio não poderia operar em favela, e essa ADPF segue ainda vigente. Ou seja, nós temos... Mas a gente precisa relembrar que o Molon, que é candidato ao Senado, que também não é... Que foi a pessoa que ingressou. Não é pessoal, mas tem o dedo do Molon, essa desgraça dessa história de que a polícia não pode subir na favela. Não, e o Molon é de esquerda. Então, se você já tem esse viés da esquerda, você já tem que duvidar da intenção. E a intenção da esquerda é o que hoje? O marxismo cultural. Está aqui na minha camisa. Esse desenho eu acho que ele diz muito. Então, basicamente, a esquerda no planeta, e principalmente na América do Sul, ela avança de forma muito acelerada para justamente colocar o neomarxismo, esse marxismo cultural. E aqui no Brasil, o que se faz antes de tudo para você ter uma sociedade suprimida e com medo? Suprime o poder da segurança pública. E é o que está acontecendo aqui. Para nós resolvermos, governador com pulso firme, que não cumpra ordens ilegais, a polícia tem que operar. Isso é um direito e dever. Então, é o dever do Estado, a segurança pública, e um direito e dever do cidadão também. Então, se um ministro sozinho é que determina que não pode a polícia mais realizar operações somente com a anuência dele, quem essa pessoa pensa que é? Então, a gente está no mato sem cachorro. O nosso amigo, Georgia, olha só, ninguém nunca me deu um negócio tão alto, Daniel. Você está podendo, viu? Olha só, gente. Minha querida Tônia, como eu queria poder dar aqui de Estocolmo votar em você e no Daniel Silveira. Parabéns e Deus abençoe vocês. Amei a camisaria do Daniel. Pois é, minha filha. Eu só fico ali em músculos, entendeu? Eu nem olhei a mão. Obrigada, minha irmã. Fica em Estocolmo, viu? Depois tu vem pra cá. Depois do dia 2 de outubro. O Daniel... Ela está em Estocolmo. Ela está em Estocolmo. É, o brasileiro não tem 219 dólares. Você está aí em Estocolmo, mas quem quer votar no Lula aqui que está com a síndrome de Estocolmo? Exatamente. E ela está lá e está querendo votar na gente aqui. Maravilha. Não, mas ela que está lá e quer votar na gente. O brasileiro aqui tem alguns que querem votar no Lula. E eles têm síndrome de Estocolmo, não é ela? Exatamente. Gente, vocês fiquem tranquilos que a gente está muito ligado aqui no horário, entendeu? Claro, claro. Que horas tem? Não, são... Deixa eu ver aí. Ah, são 19h25. O presidente vai falar que horas? Só 8h30. Ah, então dá tempo, dá tempo. É, são 7h25. 7h30, aí se acaba que a gente está ligado. Por isso que a gente adiantou a entrevista. O povo não está acostumado, Daniel. Há 8 anos, 8h à noite ou 9h, entendeu? E aí o YouTube não avisou desde cedo. Eu pedi para avisar desde cedo, mas o YouTube não avisou. É uma foda. A gente está bem pedido. Aumento de 45% da violência doméstica e maus-tratos de crianças. Esses são dados reais, Daniel. O que a gente pode fazer? Vamos botar o melhor dos cenários. dos cenários. Eu, na Câmara dos Deputados, e você, no Senado, porque a gente já sabe que os deputados precisam dos senadores, né? Eu já estou fazendo, olha só, eu estou bem na fita no que diz o Senado, viu? Estou cheia de amigos lá. Aí eu já avisei. Quando eu chegar aqui, que vocês não me derem atenção, vocês estão lascados, mas acho que eles vão dar certo. Daniel, a gente vai mudar esse quadro. No Rio de Janeiro, aumentou 45% dados reais da violência doméstica e maus-tratos das crianças. Isso aí rasga o meu coração, isso me deixa revoltada. Eu fico querendo matar com as próprias mãos, Daniel. É a minha vontade. É a minha também. E como é que a gente faz para mudar isso, Daniel? Porque o cara vai lá, se bate, a lei Maria da Penha não funciona, ele volta, revoltado, porque a mulher denunciou, ele volta para matar. Então, existe um ditado que diz que a expectativa da pena é pior que a própria pena. Se você não tem a punição correta pelo delito que foi praticado, e a gente também não vai entrar aqui no mérito do delito, mas que esse delito, de fato, seja concreto e a pessoa seja acusada sem a má fé do outro lado. Também nós temos que ver que tem pessoas que usam da lei para tentar se vingar, ou seja, de uma traição, ou porque não quer mais estar com a pessoa, ou porque o marido largou, já está com outra e vai falar alguma coisa, a gente tem que estudar todo esse caso, que existem, tá? Eu estou falando que eu trabalho com o público que é legal. Sim, eu sei, eu sei, mas eu não atendo, elas ficam revoltadas, mas eu sou muito ligada disso. Claro, mas eu acho que quando as pessoas, as mulheres, são agredidas em casa, de forma, quanto mais, ou seja, tem um albóis dentro de casa e bate tanto nela, o filho, que ela tem que denunciar, o primeiro ponto, muitas mulheres têm vergonha e medo de fazê-lo. Já atendi mais de uma centena enquanto na polícia, nativa, eu sou policial da reserva, várias e várias ocorrências de agressão doméstica. Uma, eu atendi 15 vezes, quer dizer, no mesmo endereço, até que um dia o rapaz caiu da escada, se machucou bastante e nunca mais voltou em casa. E talvez você entenda o que eu quero dizer. Então, nesse sentido, ou a pessoa faz a ocorrência, registra a ocorrência e se afasta e mantém... Não manda você ir lá todo dia na casa de quem é mãe. A gente vai ficar fazendo ronda 24 horas. É, mas o ruim é que a lei não funciona. Ela, de fato, tem uma aplicação filosófica muito bonita, proteger as mulheres e tudo mais. Eu, na minha opinião, não seria necessário uma lei que não é igualitária, que é a lei Maria da Penha. Eu acho que na própria lesão corporal poderia se colocar um agravante de pena que seja bem duro porque agrediu a mulher. Então, o agravante na lesão corporal por ser contra a mulher com cerceamento de liberdade imediato, aí já seria muito mais eficaz do que a própria lei Maria da Penha que abre subterfúgio até mesmo para proteger o algoz. Então, isso daí, você vai ter muito mais força na Câmara do que um senador porque a Câmara tem muito mais força para legislar. O Senado atua como uma casa revisora que geralmente já vem aprovando basicamente o que vai da Câmara que já vem muito lapidado. Então, quando chega lá, basicamente, a revisão, se caso não algum emendamento, volta para a Câmara para poder nova revisão, então, sanção ou veto.